Cerca de 15 mil pessoas se concentraram nesta quarta-feira na Praça Yasser Arafah, em Ramallah, na Cisjordânia, para reivindicar que a Palestina se torne o Estado 194 da ONU. A maior praça da capital administrativa palestina foi decorada com cartazes e imagens do líder Yasser Arafah e do atual presidente Mahmoud Abbas. A manifestação, uma das maiores da região nos últimos anos, foi pacífica. O objetivo é apoiar o pedido de ingresso da Palestina como Estado-membro de pleno direito nas Nações Unidas. Na Assembleia Geral da ONU, a delegação do território tentará conseguir apoio entre os 15 integrantes do Conselho de Segurança, apesar das pressões de Israel e dos Estados Unidos, que se opõem à iniciativa.